E aí pessoal, tudo bom com vocês né? Esse vídeo aqui é mais um vídeo de motivação pra vocês Vocês que sonham em estar na Polícia Militar da Bahia Vocês que sonham em vestir essa farda Vocês que sonham em estar no curso de formação Vocês já se vê no curso de formação Participam de todas as atividades Treinando, vibrando ali, tá certo? Uma equipe, uma só união, tá? São irmãos de farda ali Que leva pra vida toda, tá pessoal? Vocês que sonham em estar assim, tá? E ao mesmo tempo, pensam que não é possível Pensam que não vai conseguir Você que pensa que você não tem capacidade De passar nesse concurso Em tão pouco tempo também Falta três meses praticamente Pra o concurso da Polícia Militar, soldado São muitas vagas, tá certo? E aí você acha que não dá pra você E por você ter esse sentimento Você não consegue dar andamento Você não consegue estudar Você não consegue dar o primeiro passo Tá? Ah, você acha que você não sabe estudar Como que várias pessoas estão na frente de você Várias pessoas há muitos anos E já está estudando E que você não vai conseguir Não pense dessa forma, pessoal Não pense Não pense dessa forma de maneira nenhuma Não é uma coisa impossível É só você estudar da maneira certa Tá certo? Você estudar focado Como tem que ser feito, pessoal Tá bom? E aí, pessoal Veja bem Acredite em você Acredite no seu potencial Acredite no seu sonho Peça a Deus todos os dias Peça a Deus todos os dias Que seus sonhos se realizem Seu objetivo se realize, pessoal Tá certo? Tem muitos que tem o sonho De ser só policial Seja PM Polícia Civil Polícia Penal PRF PF Tá? Só de ser policial Tá certo? E já estão se preparando Tem pessoas que estudam Para outros concursos aí Para tribunais Para as carreiras fiscais Estudando para vestibulares Que vão passar nesse concurso Nesse concurso da Polícia Militar E nem tem sonho De ser policial militar Tá certo? E você tem o sonho Então estude Focado Focado para a Polícia Militar Não desista De jeito nenhum Desista de forma nenhuma Pense lá O sonho em você estar Patrulhando Tá? Tem gente que tem o sonho De estar na Petro No Petro, né? Pelotão de emprego tático Operacional Rondesp Tá? Rondas especiais No Águia Tá certo? Tem várias vertentes No Graé Várias opções Dentro da Polícia Militar Da Bahia Tá certo? Independente de salário Você pense em estar lá Independente de salário Tá bom? Isso daí é pra você Bote na mente Ter foco Esse é o momento Pra você Esse é o momento Pra você focar Você estudar De forma objetiva Tá? Tem algumas dicas aí No canal Que eu falo Estudar direcionado Pra banca O segredo É você Direcionado Pra banca A instituição Não tem nada a ver A instituição Polícia Militar Da Bahia Ela só chega Pra banca E fala Eu quero que você Realize esse concurso Pra tais vagas Tá certo? Pra o concurso Da Polícia Militar Pra soldado E a banca Que se vira Tá certo? A instituição Pode dar até Algumas exigências Como Quero que você Cobre mais disso aqui Quero que você Cobre mais disso 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 Daquilo Tá certo? Mas é a banca Que se vira Você tem que Estar estudando Direcionado pra banca A banca Antigamente era IBFC Agora a banca É a FCC Pessoal As inscrições Já estão abertas Muita gente se inscrevendo Muita gente Mandando Nos comentários Suas dúvidas Eu tô respondendo Tá pessoal? Com paciência Tá certo? Toda paciência Do mundo aí Tô respondendo Pessoal Entendeu? E aí pessoal Se jogue Se jogue Se dedique Vale a pena Entendeu? Um perigo aí Que tá vendo aí Um perigo Eu falo perigo Por quê? Copa do mundo Pessoal Segundo turno Das eleições Dia 30 E copa do mundo Aí vem natal Ano novo Pessoal Seja inteligente Seja inteligente Tá certo? Estude Nesse tempo Estude Não digo pra você Ah no dia do natal Dia 24 Tá com a família Esteja com sua família Curta com sua família Ano novo Curta com sua família Também Tá certo? Natal Ano novo Curta com sua família Agora o negócio de copa do mundo De acupar a copa do mundo Nada disso Você vai estar estudando Tá certo? Até porque tem alguns lugares Também Que os vizinhos fazem barulho Tá tendo jogo Faz barulho E tal Dê seu jeito Dê seu jeito O que quer passar é você Tá certo? Que quando terminar isso tudo Eleição Copa do mundo Essa agonia toda A gente vai chegar em janeiro Lá Quem vai fazer a prova Quem vai estar aprovado É você Tá? E aqueles que ficaram curtindo Que só tinham vontade De estar na polícia Vai estar triste Vai estar decepcionados Vão estar decepcionados Tá certo? Vão estar arrependidos De não ter se dedicado Igual você E você vai estar curtindo Feliz da vida Vai passar o início Do seu ano todo Feliz da vida Por você ter feito Essa conquista Tá bom pessoal? Ter tido essa conquista aí Entendeu? Quantas vezes você Não já se arrependeu De não ter estudado Pra aquela prova E a prova passou Você vê os amigos Parentes passando No concurso E você não ter Alcançado o êxito Pessoal E aí? Quantas vezes E quantas vezes Vai deixar que isso se repita? O concurso é pra você também Uma vaga é sua também Por que não? É sim Uma vaga é sua Uma vaga é pra você sim Você consegue Tá? É pra você tá lá Você que vibra Você que tem o sangue no olho Você que quando vê A viatura passar Você que quando assiste O vídeo motivacional Você chora Você se emociona É pra você É pra você A polícia militar É pra você Porque quando você entrar Você vai dar o seu sangue Você vai dar o seu melhor Na polícia Tá certo? Você vai dar o seu melhor O que você tem de melhor Na polícia Tá certo? Isso é pra você Isso é pra você Você que não quer entrar Só por dinheiro Por grana Nem nada Tá certo? Você que tem a vontade De combater Tá certo? De trocar tiro De entrar mesmo De ir contra a bandidagem É pra você O concurso da polícia militar É pra você Tá certo? Você que vibra Sangue no olho Tá bom pessoal? Esse é o vídeo Esse é o vídeo aí Que eu tô deixando pra vocês Desculpa aí Tá o jeito que eu falo Tá bom pessoal? Porque esse é o meu jeito mesmo O importante é o conteúdo O importante é a mensagem E falando sobre A imagem Sobre a imagem Que tá aí No início A capa Tá certo? Eu com a camisa branca E a calça E isso daí Não é do curso de formação Eu só coloquei Mais ou menos Novo pra parecida Tá certo? Pra tá Instigando a vocês Assistir o vídeo Pra tá Instigando a vocês A entender o conteúdo Que eu tenho a passar Tá certo? Eu não fiz curso de formação ainda Não tô na polícia militar Da Bahia ainda Na polícia militar Da Bahia não Não estou Tá certo? Só tinha aqui Uma camisa Igual Uma camisa do meu trabalho Que é a parecida Com a camisa de formação Do curso da polícia militar A camisa que eu boto Por baixo do meu trabalho Por cima eu boto a minha farda E a calça Uma calça aqui Parecida que eu tinha Tá certo? Que eu tenho Da polícia militar Tá bom? O mais importante é o conteúdo Boa sorte pra vocês Tudo de bom Tá certo? Sejam felizes Tá certo? Corram atrás Não existe plano B agora Só falta três meses Pra polícia militar Não existe plano B Ah se eu não passar Eu vou fazer isso Ah se eu não passar Eu tenho aquilo Ah se eu não passar Não É só plano A Só plano A Esses três meses aí Só plano A PM PM da Bahia PM da Bahia PM da Bahia Plano A Plano A Três meses Plano A Sem pensar em nada Ah gente Já vai falar Puxa você tá ficando maluco Só fica pensando nisso Só quer ficar estudando Estudando nada disso PM 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 Depois do dia 22 de janeiro Você respira Relaxa Fica tranquilo Se tiver de gritar Grita Se tiver de chorar Chora Tá certo? Se tiver de fazer o que for Você faz Tá bom? Mas daqui até o dia 22 de janeiro Só focado 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 Tá certo? Não sabe estudar Pesquisa aí no canal do YouTube Hoje Tira um dia só pra isso Um dia Um dia só pra isso Como estudar Como estudar pra concurso Como estudar pra um concurso O que fazer técnicas de estudo Pra concurso Como passar na PM Como estudar pra PM Como estudar pra polícia O que mais cai em prova de polícia Como estudar pra FCC É o que a FCC É o que a FCC cobra mais Faça questões da FCC Tá certo? Direcionado pra sua banca Não adianta você Sua banca tem lá Sua prova tem lá Várias matérias Português, matemática E você tá estudando Pra Direito Processual Penal Especial Da FCC Não tem nada a ver Não vai cair na sua prova Você tem que estudar Português pra FCC Tem que estudar Informática pra FCC Direito Constitucional Pra FCC Tá certo? E aí você já sabe Estudar pro edital verticalizado Já tá em cima E aí é só focar E manter Tá bom, pessoal? Curte, comenta Compartilha Ajuda o canal a crescer Esse vídeo aí Ficou um pouco longo Mas eu acredito Que te ajudou Acredito que te ajudou Também estou nessa luta aí Pessoal, tá certo? Também estou nessa luta Vai ter algum tempo aí Que eu vou estar Sem postar vídeos Porque eu vou estar ali Focado, tá? Estudando ali com técnicas Ali, entendeu? Com fé em Deus Vai dar certo Seja da vontade de Deus E se não der certo Vou continuar assistindo Seja pra PM Polícia Civil Polícia Federal PRF Polícia Penal Independente, tá certo? Independente de qualquer instituição Mas o que tá aberto é o que? PMBA Foque na PMBA Independente Foque PMBA 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 Polícia Militar da Bahia Tá bom? Valeu pessoal Tamo junto Curte aí Comenta, compartilha Curte, dá o joinha Pra o YouTube entender Que o vídeo foi relevante Tá bom? Valeu Tchau, tchau 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 Tchau